Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje você controlará melhor suas emoções, mas também não se torne inacessível. Você vai continuar seu bom curso com otimismo, mas observe seu equilíbrio nutricional. Você se sente muito mais confiante à vontade quando se expressa em público. O relaxamento mental é a melhor maneira de recarregar as baterias hoje. Use a arte como uma forma de escapismo. Hoje será um bom dia para fortalecer os laços de amizade. É hora de organizar uma reunião com os amigos. Você quer fazer algo de que goste e é exatamente disso que precisa para se reenergizar. Humor. Eles lhe darão conselhos que reforçarão suas convicções no bom sentido. Você só precisa ousar. Você está determinado a revisar algumas de suas decisões anteriores e desenvolver uma imagem clara de ângulos diferentes e inesperados. As pessoas olharão para você em busca de sua capacidade de se distanciar dos eventos e confiarão em você. Amor. Você poderá melhorar a qualidade do relacionamento que é tão importante para você. Uma forte necessidade de liberdade leva você a tomar decisões claras e muito positivas. Seu senso de compromisso e compreensão farão maravilhas ao criar a atmosfera que é tão importante para você. Um pouco de ternura lhe permitirá suavizar a aspereza de seus relacionamentos. Os obstáculos sociais não são tão terríveis quanto parecem. Não desanime com recusas, hesitações ou atrasos. Esqueça qualquer dúvida pessoal. Dinheiro. Você estará muito disposto a lidar principalmente com os detalhes práticos das obrigações. Poderá cumpri-las. A calma que você experimentará hoje lhe dará a oportunidade perfeita para pensar seriamente sobre seu futuro a longo prazo. Sua ambição crescente permitirá que você ponha fim às situações que estavam acontecendo hoje. Vá direto ao ponto. Trabalho. Seu pragmatismo será imparável. Será sua base para atender às demandas externas de hoje. O equilíbrio está sendo gradualmente estabelecido. Você está estabelecendo uma base positiva no trabalho. Sua confiança em si mesmo será a base do seu sucesso. Se você se afastar de suas obrigações, este é um bom momento para novos encontros. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.